Música Fala galera pessoal curte o canal Dicas de Pescas Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês alguns modelos, os plugs, tá? Para alertar o pessoal aí das lojas aí e tal, que lojas de pesca, o camping, estão afim a procura de iscas artificiais e boa qualidade, bom preço e logicamente também fabricadas no Brasil, o que é melhor, que são iscas que já preparadas para os peixes aqui da nossa região. Eu estou aqui para mostrar alguns modelos da TNT, tá? Eu estou aqui com esse Fox 90, uma ótima isca de meia água, flutuação rápida, muito boa, pegadeira, boa flutuabilidade, tá? É um ótimo equilíbrio no nado, tanto essa isca como as outras, tá? Essa aqui é a Fox 90, não, aliás, desculpa, essa é a Fox 110, tá? E eu tenho o seu segmento aqui, né? Que são a Fox 70, gente, são várias cores, vários modelos, tem provado aí várias fotos no Facebook, quem conhece, quem não conhece, entra na página da TNT, tá? Que vocês vão ver vários exemplos de peixes pescados com esses tipos de iscas, tá? Já falei, são alguns modelos, tem muito mais, tá? Essa aqui, né, que eu falei, é a 70, dessa cor aqui, branca, com a frente cinza, é muito matadora. Essa outra aqui, então, não se fala, né? A cabeça vermelha é consagrada. Essa aqui já é a isca Fox 90, tá? Essa outra também que eu gosto muito no dia claro, que você vê a explosão do robalo, né? No caso, que eu pesco muito também, essa é a 70, é um amarelo charcal, um pouquinho de rosa, um pouco vermelho, a barriga laranja, tá? É a lateral marfim. Gosto muito dessa isca. Essa daqui também, ó, tá? É as costas em rosa, né? O robalo é fissurado pelo rosa, né? Barriga branca e um pouquinho de vermelho embaixo da barbela, ok? Ótima navegação, tá, gente? Agora, uma coisa que eu gosto de falar muito, que a TNT fez e eu achei muito legal, eu tenho esse aqui, essa aqui é o Fox 70, tá? A única diferença dela é esse chifrinho aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. É uma hastezinha bem em cima da cabeça, assim eu acho que pega de boa, sabe? Aqui, ó. Bem aqui assim, um chifrinho mesmo. Ó. Olha lá, tá vendo? Uma saliência na cabeça da isca aqui, assim, ó. Tá vendo? Gente, isso aqui, quando você põe ele na posição, se arremessa, né? No caso, ela cai na água e você dá um toque bem forte. Faz uma borbulha na água e chama o peixe e se ele tiver até lá no fundo, tá, gente? É muito bom essa isca aqui. Essa isca aqui é que levanta peixe mesmo, tá? Essa tem no modelo 70. Depois eu vou confirmar se tem até em outros modelos, mas... Essa isquinha aqui é aquela que a gente chama a coringa. Quando o peixe não sai de jeito nenhum, essa aqui levanta o peixe. Ela faz uma borbulha incrível. Falando em borbulha, tá? Ah, continuando na relação de minha água, também temos essa daqui. Tá? Muito boa também. Essa aqui já não é a Fox. Essa aqui, sinceramente, eu esqueci o nome dela, mas... É uma isca muito boa, porque ela tem um olho bem vermelhão, bem largo. O corpo é mais esguio, tá? Tem um nado bem sincronizado mesmo, um nado muito bom. Tá? Também é muito pegador, tá? Esse vem no modelo 90. Agora falando em borbulha, temos o Popper, tá? Esse modelo aqui é 80. Também com verde, com amarelo e charcal lá em cima, né? Branco, prateado por baixo. Olhos vermelhos bem grandes e um pouquinho de vermelho embaixo da frente da boca. Uma boca bem chanfrada, gente. Bem chanfrada mesmo. Qualquer toque mínimo vai fazer uma turbulência na água bem grande, tá? Inclusive, eu estou fazendo um teste aí, viu, Rafael Marcel? Com o pessoal aí na pescaria. E que a gente foi desafiado para ver se conseguia pegar um robalo com o Popper, tá? E eu estou no teste aí. Eu só estou esperando melhorar a maré para ir para umas galhadas aí e provocar esses bichos aí para pegar ele aqui, tá? Então vou fazer um teste. O Rattler, não preciso nem falar. Todas elas têm o Rattler bem forte, bem vibrante. Bem forte mesmo, tá? Outra também que eu adorei, tá? Tem um nado muito perfeito. É a Zainha. Essa aqui é o modelo Zara 95, tá? Aquela de 9,5 centímetros. Um nado muito perfeito mesmo. Muito perfeito mesmo. Trabalha muito bem. O Rattler também é bem chamativo, tá? Eu adorei essa isquinha aqui também, ok? Inclusive eu estou para ir em um pesqueiro aí. Vou usar muito. Não só ela como as outras, mas essa aí vai ser mais usada. E a Rattler, tá? É uma isca. Aqui. Ela tem um pitão mais acima porque ela nada mais abaixo da... É uma TweetBate. Também um Rattler muito bom. Então, modelo 90, tá? Branco baixo. Vermelho aqui em cima. Tá? Aliás, aqui embaixo da boca, né? E um amarelo chacal. Essas são os meus modelos, tá? São alguns dos modelos das vastas cores que a TNT tem... Tá fabricando, tá gente? Já estão no mercado. Pessoal aí de loja e lojista que quiserem comprar aí, tá? As iscas e obter para ter na sua loja e ter o que a mais aí. Tá aí a dica para vocês aí, ok? Pessoal do Robala aqui de baixo, né? Vai gostar muito dessas que eu estou mostrando aqui. Porque eu já usei, já testei, já provei. Já vi que são muito pegadeiras. Inclusive as cores também, ok? Fora as várias vastas linhas de cores que a TNT faz. Ok, gente? Então vê aí, dá uma olhadinha. Está na descrição do vídeo. É logo abaixo do vídeo. Está uma roladinha para baixo aí. Que vocês vão dar uma olhadinha aí. Entra no site. Vai mostrar os outros modelos que tem. Os contatos, né? Você fala com a Kátia, fala com o Rafael. E, gente, adquira porque está uma febre. Muita gente pergunta onde eu estou pescando. Onde tem? Qual é a loja que tem? Então, vocês adquirindo na sua loja. É só passar um e-mail para mim que eu começo até a passar. Quem tem já essas iscas aqui, tá? Inclusive a Universo Iscas, ela já tem, tá? Ela já tem, já está vendendo tanto os puros como os camarões e outras linhas de produtos da TNT. Então, não fique para trás. Gente, vou terminando por aqui. Um abraço para vocês, tá? Se inscrevam no canal, por favor. Dá um joinha para dar uma ajuda aí para o pessoal aí, os outros pescadores que querem conhecer o canal aí e não conhecem. Curta a nossa página no Facebook. Dá uma olhadinha no nosso blog, rivaldoribas.blogspot.com.br. Baixe o nosso aplicativo para celular que está aparecendo na sua tela aí. E também nos siga no Instagram. Ok, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.